E aí, beleza? Você já pensou em trabalhar de bicicleta? Usar a bicicleta como meio de transporte? Não? Roda a vinheta! Então, eu trouxe algumas contas para vocês sobre o uso da bicicleta como meio de transporte. Então, além do esporte, a bike como esporte, tem a bicicleta como mobilidade urbana. Então, eu trouxe algumas contas para vocês sobre isso. Vamos lá! O perfil, esse perfil que a gente vai estudar, é uma pessoa que mora a seis quilômetros do trabalho e ela vai de manhã para o trabalho e volta à noite. Então, é seis quilômetros a distância, que gera uma distância de doze quilômetros diária. Eu peguei como se a pessoa trabalhasse vinte e dois dias por mês. Então, doze quilômetros diários, vinte e dois dias por mês. Essa pessoa, como eu falei, ela vai cedo e volta à noite. Eu peguei um exemplo da minha cidade, a cidade de Cascavel. Então, assim, hoje, aqui, o transporte público, o ônibus, ele custa R$ 3,65 uma passagem. Então, tecnicamente, ele pagaria uma passagem para ir e uma passagem para voltar durante esses vinte e dois dias. O que é de ônibus, geraria um custo de R$ 160,00 mensais. Já de carro, eu peguei um carro que tem uma média de 8 por litro dentro da cidade, que é um carro mediano. E ele gastaria, no mês, 33 litros para fazer esse percurso. O que 33 litros em Cascavel de gasolina, ele gera... A gasolina aqui está R$ 4,25. Ele gera um montante de R$ 140,00 por mês. Nos dois casos. Aqui e aqui. Então, esse seria o gasto de ônibus e esse seria o gasto de carro. Então, vamos lá. Herbert, vou comprar uma bicicleta para trabalhar. Quanto que eu vou investir numa bicicleta? R$ 2.000,00. É uma bicicleta boa. Agora, eu não estou falando de qualquer bicicleta. Estou falando de uma bicicleta boa para esse uso urbano. Com R$ 2.000,00, você compra uma bike legal. Um exemplo, se eu não me engano, é a Caloi City Tour. Está mais ou menos nessa faixa de preço. A Sense também tem uma bicicleta urbana nessa faixa de preço. Então, isso, bicicletas boas, novas. Em média, de R$ 2.000,00. Hoje, você consegue fazer um parcelamento, eu creio que numa loja, no Mercado Livre ou em sites, até 12 vezes. O que daria um valor de R$ 166,00, com vírgula alguma coisa, reais mensais. Chegou no final de um ano, você pagou a bicicleta. Ou seja, aquele transporte é seu e você não vai gastar mais nada com ele. Isso, pessoal, é um valor que eu fiz, fictício, médio. Se a pessoa demorar mais, ou seja, morar mais longe, ela vai pagar mais no combustível. Se a pessoa fizer mais de uma viagem por dia, ela vai pagar mais no ônibus. E a bicicleta seria fixo nisso. Isso vai te poupar, no final de um ano, um gasto de entre R$ 140,00 e R$ 160,00 por mês de transporte. Então, por que eu quis trazer isso aqui? Compensa ou não compensa ir trabalhar de bike? Claro, pode demorar mais para você pagar bike. Porque tem aquele dia que chove, você quer ir de carro, quer ir de ônibus. Então, isso pode demorar. Porém, você vai ganhar mais saúde indo trabalhar de bike. Que não, não, não. Esse ciclista fazendo 12 km por dia, no final de 22 dias, ele vai ter andado 264 km no mês. Então, isso já é um bom exercício físico, desestressa. Então, pessoal, se você tem algum amigo ou parente que esteja pensando em andar de bicicleta, manda esse vídeo para ele, fala com ele. Se você já tem uma bike, bota bike para trabalhar. Faça sobrar um valor no seu orçamento. É isso aí. Espero que eu tenha ajudado com esse vídeo. Valeu, até mais. Falou!